O meu umbigo, man, é uma cena. É fundo. E é, epá, é fundo, é grande, é tipo uma gruta. Eu passo três minutos no ducho a lavar o umbigo. E tenho medo, eu tenho tipo medo de coisas que eu possa encontrar lá dentro, tipo um bocado de oreo que eu comi em 1994, tipo lá perdido. É mau, é mau. E ele. E ela. E ele. E ela. E ele. E todos os outros buracos que há nos madeirenses foram feitos pelas bichas da madeira. E se vocês me chateiam muito e insistem para eu vos mostrar o maior buraco que nós temos na madeira, eu mostro-vos esse buraco sem problema nenhum. Há pessoas que se safam com o gajo. Eu não tenho sorte. Eu ainda há relativamente pouco tempo uma amiga minha ligou-me à hora do almoço. E eu, Paulo, não queres ir logo a noite da minha casa? Não vai estar lá ninguém. Eu fui à casa dela, aportei-me de cara a campainha e não estava lá ninguém. São coisas também que me acontecem e que eu não entendo. Não podemos compreender as mulheres que pensam desta maneira. Não pensam pior que nós, pensam diferente. Não entendo.